Antigamente, os nossos parentes não viviam até os 50 anos. Mas hoje em dia, a expectativa já está lá nos 80. E o que a gente pode comer pra chegar lá arrasando? Você já suspeita do que eu vou te contar? Um segredo pra sermos a voz do barulho é comer bem. E tem umas dicas pra facilitar. Um médico me contou que se você não for sedentário e tiver uma dieta mais ou menos, já reduz a taxa de mortalidade em 80%. Rola uma ligação direta entre comida e doença. E tem que equilibrar o prato desde cedo. Ninguém tem infarto por comer uma feijoada ou diabetes por comer um brigadeiro. São muitos anos de hábitos ruins que vão entupindo as artérias e cansando o pâncreas. Onde fica o pâncreas? O pâncreas. É claro que depende de outros fatores, tipo estresse, sono, genética, exercício. Mas a alimentação é a alma do negócio. Os neutrólogos têm até um ditado. Quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Poético. Quer exemplos? Comer um punhado de nozes por dia pode reduzir os riscos de doença no coração em 30%. Mas devorar bacon 5 vezes por semana dobra as chances de câncer na bexiga. A ideia é sempre ter bom senso. Açaí é delícia, rico em fibras e ajuda a barriga a funcionar. Ai, peraí! Ele também tem vitamina B1, B2 e C que evitam que a imunidade caia e você fique doente. Comer uma xícara de espinafre sempre que der, protege as células do envelhecimento, previne o ataque cardíaco e ajuda na osteoporose. Não esquece a framboesa, que além de prevenir doenças no coração, faz uma faxina no organismo e tira as toxinas. E enche o carrinho da feira de brócolis. Joga os brócolis, ha! É rico em cálcio, ferro e diminui a incidência de vários tipos de câncer, por ter algumas substâncias que bloqueiam a evolução dos tumores. Investe em uma alimentação rica de verduras e frutas. Mas aqui vai a boa notícia, não precisa se entupir deles. Um estudo mostrou que de 3 a 4 porções de frutas ou vegetais por dia já diminui as chances de morrer cedo. E seu corpo aprende a lidar melhor com o estresse. Bom, vamos começar essa preparação, vamos comer bem e a gente se vê daqui uns 30 anos? Bom, vamos começar essa preparação, vamos começar essa preparação.